Estamos em Manila, a capital das Filipinas, um incrível arquipélago com mais de 7 mil ilhas. E confesso que não é a minha primeira vez nesse país. Eu já estive aqui em 2014, aquele fatídico jogo do Brasil. Eu assisti aqui nesse país com um grupo de amigos alemães. Foi tenso. Nós pegamos um voo de Penang até Manila, a capital do país. O voo demorou 5 horas porque teve uma parada em Kuala Lumpur. Então de Kuala Lumpur até aqui foram 4 horas. E nós pagamos aproximadamente 150 dólares por pessoa para fazer essa jornada. E por que eu estou em um país que eu já visitei? Primeiro, Filipinas é um destino incrível. Se fosse ruim, eu não ia voltar até aqui. Segundo, a Clarinha nunca visitou. E por ela, eu revisitaria todos os países que eu já visitei. E olha que nós temos feito isso bastante. Terceiro, eu não tenho material aqui no canal das Filipinas. Eu tenho só um vídeo que eu estou provando uma iguaria local. Talvez eu deixe aqui no card. Se aparecer, você clica depois para assistir. Mas só assista se você tiver estômago forte. Porque é uma comida exótica que causa repulsa e arrepios na maioria das pessoas que assistem. Então estamos aqui para levar até você nas próximas semanas um pouquinho da cultura local. E visitaremos cidades grandes, cidades pequenas, muitas praias, ilhas, vulcões. E teremos também, é claro, muita gastronomia local. Então, bem-vindo às Filipinas. É um prazer imenso retornar a esse país e poder compartilhar com você a nossa vivência aqui nesse lugar tão incrível. Dito isso, bora conhecer a nossa habitação, a nossa hospedagem. Onde ficaremos os nossos primeiros dias aqui na capital do país, aqui na Grande Manila. E nós optamos por ficar em um Airbnb nesses primeiros dias aqui na cidade. Então nós estamos numa torre que chama Sheridan. Tem essa torre aqui que é a Torre Norte e essa nossa é a Torre Sul. Então isso daqui faz parte do mesmo condomínio. Como você pode ver, tem uma piscina aqui, tem uma outra piscina ali atrás. Nós podemos usar a piscina, mas tem uma série de regras e tal. Você tem que preencher um formulário antes de vir para cá. E nos finais de semana, as piscinas são exclusivamente de uso das pessoas que vivem aqui. Então os inquilinos que alugam prédios de Airbnb, os visitantes, não podem utilizar essas piscinas aqui nos finais de semana. Somente em dias de semana. Olha só. Tem um restaurante aqui embaixo. Tem um restaurante se a gente quiser tomar um café, até mesmo almoço. Eles escrevem aqui almoço e jantar também. Nós não vimos os preços, não utilizamos esse serviço ainda. O que eu quero mostrar para você é o nosso apartamento. Então a gente vai pegar um elevador aqui para subir até o 29º andar, que lá está a nossa casinha, o nosso cafofo. Apartamento 2908. E como a maioria dos AirBambis que nós já nos hospedamos, ele é completamente imobiliado. Tem até talheres, copos, xícaras, pratos, panelas, micro-ondas. Tem um cooktop de uma boquinha aqui, tem mais panelas aqui embaixo, mais talheres, armários. Temos um sugar aqui. Uma chaleira elétrica. Uma geladeira, pia, uma geladeira grande, o que nem sempre acontece. Às vezes a gente fica em lugares que oferecem aquela geladeirinha pequenininha, o que também é bom. Ventilador, mesa, um guarda-roupinha aqui e o nosso quarto. Você já percebeu que é um local bem pequeno, mas é ideal para duas pessoas. A cama é bem confortável, temos um abajurzinho aqui, temos um ar-condicionado, temos uma televisão e internet. Isso daqui é uma vantagem bem grande. A internet aqui nesse lugar é muito rápida e assim como nos AirBambis anteriores, isso foi decisivo na nossa escolha, porque eu preciso de um lugar que tenha uma boa e constante conexão de internet para que eu possa trabalhar e continuar subindo vídeos aqui no canal. A internet daqui é acima de 300 megas, muito bom para as Filipinas, muito bom mesmo. Acho que é muito bom para qualquer lugar do mundo, 300 megas é muito. Aqui é o banheiro. Banheirinho simples, pressão da água aqui é boa, água quente. chuveiro elétrico, valeu a pena. Uma coisa legal aqui também é a nossa varanda. Olha isso. A vista daqui, cara, é muito bonita. Aqui temos o principal rio da cidade, que cruza a cidade inteira e olha que paisagem. É um local barulhento, é muito barulhento. Só que se você fechar o vidro aqui, da varandinha, você não escuta nada lá dentro. O isolamento acústico aqui é muito bom. Sem dúvida, esse cantinho aqui é o nosso lugar favorito na casa. A gente fica aqui horas admirando a cidade, a grande Manila. Nós estamos numa região bem central da cidade. O local aqui é rodeado de muito comércio, muitos shopping centers, muitas franquias de fast food, supermercados. Enfim, tem tudo que a gente precisa aqui nos arredores. Mas você deve estar se perguntando quanto estamos pagando por noite para ficar aqui nesse Airbnb, aqui em Manila. E eu te respondo, estamos pagando 26 dólares. Então, 26 dólares por esse flatzinho aqui na capital do país. E como costume, eu vou mostrar para você a moeda das Filipinas. Eles chamam de peso. Então, aqui na minha mão, eu tenho agora 50 pesos filipinos. Olha só, que nota bonita. E cada um real equivale a pouco mais de 10 pesos. Bora agora conhecer um pouquinho da nossa visita. vizinhança. Vamos lá. Olha só, esse tipo de transporte aqui também é muito comum aqui nas Filipinas. E aqui nessa rua ficam vários dessas motos que te levam para qualquer ponto da cidade. Olha mais uma descendo aqui. Olha isso. Como eu disse antes, as Filipinas é um arquipélago gigante, com mais de 7 mil ilhas. E nós estamos na maior delas, que chama Luzon. Aqui em Manila, a capital do país, tem aproximadamente 16 milhões de habitantes. É uma cidade gigante com muita coisa para fazer. haben wir uma torre. Muitas dias. Muitas dias. Essa é a bandeira das Filipinas Olha só, que bonita E você sabe por que Que o país tem esse nome? Por que chama Filipinas? É porque aqui foi uma colônia espanhola No século XVI E naquela época, o rei da Espanha Era o rei Felipe II Então em homenagem a ele O país recebeu esse nome Filipinas Interessante, né? E por causa dessa colonização Muitos nomes de pessoas, nomes de rua São em espanhol Inclusive, algumas palavras em espanhol São utilizadas no vocabulário deles do dia a dia Mas isso não quer dizer que só porque você sabe espanhol Você pode vir pra cá Que você vai sair se comunicando bem com todo mundo Não é assim não Eles só utilizam algumas poucas palavras em espanhol Além do nome das pessoas E o nome de ruas A língua oficial do país Na verdade, as línguas oficiais das Filipinas São o filipino e, pasmem, o inglês O inglês é a segunda língua do país Inclusive, o governo das Filipinas faz muitos comunicados em inglês pra população Então, praticamente todo mundo fala inglês aqui nas Filipinas Mesmo que seja um pouquinho Uma outra curiosidade daqui É que os filipinos adoram basquete É o esporte número um do país E a liga daqui, a liga de basquete É a segunda mais antiga do mundo Perdendo só pra NBA E por isso você encontra quadras assim, ó Em toda a cidade Em vários bairros Em várias esquinas Sempre você vai encontrar Um grupo de crianças De pessoas mais velhas Jogando basquete É muito comum Olá Olá Obrigado Muito obrigado Qual é o seu nome? Jeff Nice to meet you I'm from Brazil Hello Do you like basquete? Yes, I like basquete You play every day? Oh Yes, every day Every day, hello Many kids here, they love basquete Yeah? What about boxing? Uh, that's, uh, that's not PC guy Much PC guy Yeah? Do you like Manny Paco? Paco? Manny Paco is the best fighter in the world Is the best fighter in the world He's still playing? He don't play anymore He's still playing anymore He's still playing anymore He's still playing anymore Hey, hey, hey Hey, hey Bye, bye Bye Thank you Thank you Nice to meet you That's it Molecada, criançada, alvoroçada Com a camera Olha, a galera aqui também gosta muito de boxe Boxe é um esporte que leva o pessoal das Filipinas à loucura Principalmente na época em que o Manny Pacoal Manny Pacoal, Manny Pacoal, eu não sei pronunciar, acho que é Manny Pacoal Bye Hi Hello Manny Pacoal, um dos maiores boxeadores da história Cara, ele é filipino e hoje ele não luta mais, parece que ele se envolveu com política e tal, então eu não sei se ele é governador, ele é alguma coisa desse tipo Hello Hi Ah, pode caminhar aqui, eu acho, ó A gente tá entrando nos lugares aqui que eu não sei se é casa de moradores locais Se é um local público pra caminhar Eu acho que não Acho que aqui é a casa, claro Não sei agora como é que faz pra gente sair daqui, não A gente chegou num ponto que, ó Não tem pra onde ir Tem só uma rua aqui com os galos e tal E eu acho que não dá pra passar, acho que aqui é o fim da linha Ali é a casa Olha o galo amarrado aqui Aqui é a casa também Eu acho que a gente tem que voltar pra cá agora Então aqui onde nós estamos caminhando agora É como se fosse uma pequena comunidade bem perto do nosso apartamento Nosso apartamento é lá atrás, ó Naquele prédio lá atrás E olha que a criançada que tá juntando com a gente pra caminhar Então tipo, cara, teve um momento que tava difícil de gravar Juntou tanta gente em volta Que eu fiquei sem saber o que fazer Mas assim, são crianças, né Estão curiosos e tal Por verem ocidentais Ter oportunidade de conversar Porque elas conversam em inglês Então, vocês falam em inglês? Todos vocês falam em inglês? Sim Vocês aprendem em inglês na escola? Sim Sim? Ok Bem-vindo ao Guaimba Obrigado, muito obrigado 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 Olha só Escasos bem simples aqui Mas aqui você encontra de tudo Vendinha É uns mini mercados aqui embaixo Uma farmácia ali atrás Ali você viu um ginásio de basquete Então é uma área Uma área bem local Bem local Eu tenho certeza Que aqui não é nada, nada, nada turístico Olha só Se você quiser comprar carne fresca Aqui tem vegetais, peixes Então é isso Então é isso Vamos continuar andando por aqui E se eu achar alguma coisa interessante Eu mostro pra você Isso Acrению Aqui eneia! Aqui eneia! O que é isso? Não, aqui é o YouTube. 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 Oi! Oi! De Brasil. 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 Não, aqui é o inglês. Não, aqui é o inglês. Olá. Ei, ei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cara, que experiência calorosa. É legal receber essas manifestações de afeto e tal. Só que confesso que dá uma assustada. Dá uma leve assustada. Porque a gente não sabe, né? Tipo, como lidar, como reagir, o que falar, se a gente tá sendo bem-vindo no lugar. Ainda mais nesses bairros que não são turísticos, isso pode assustar um pouco os moradores também. Olha, hein? Aquela ruazinha que nós estávamos antes dos moradores locais fica bem ali embaixo, ó. Perto do nosso prédio aqui. Agora nós vamos caminhar para uma outra área que fica a poucos metros também do nosso prédio. E é uma área mais, digamos assim, mais central, mais desenvolvida, com mais lojas, mais prédios. Então, ali que você acabou de conhecer, é uma área bem local, bem local mesmo. Você vê que a grande maioria da população ali trabalha com os mercadinhos ali. Tipo, trabalha naquele lugar, naquele entorno. Aqui já é mais desenvolvido onde nós iremos agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.